A chuva caiu durante todo o dia, mas ela ficou mais forte às quatro e meia da tarde. Diversos foram os pontos de alagamentos. Nossa equipe de reportagem compareceu ao bairro Jardim Betânia. Lá encontramos este córrego quase transbordando. Os cavalos tiveram dificuldades de sair de dentro da água. Bem ao lado, a casa do Sr. Jesus, que ficou do lado de fora, observando e muito apreensivo. Estou só observando, mas todo ano tem isso aí. Só que agora devido a ter estreitado a estrada na frente ali, é perigoso. A água pode vir e voltar e entrar dentro de casa, né? Tem que estar observando. Tem que estar observando, perigoso, está demais. Aqui nesta casa, no bairro Jardim Betânia, o córrego que passa no fundo da residência está quase transbordando. Na verdade, o córrego, que ele é bem baixinho, agora as águas, a gente já percebe, né, Dona Maria, que já está muito mais cheia. Muito mais cheia. Carregou muito bichinho meu, galinha, pinquinho galo, porco. Não foi embora porque o menino entrou dentro da água na cintura e tirou. Aí perdi muita galinha, muitas coisas, não sabia. Eu fiquei apavorada e os porão lá está cheio, os bichos que estavam lá foram embora. Então, se tem um cachorro lá em cima da cisterna, não sei se vai escapar. Na avenida Magalhães Pinto, próximo ao anel rodoviário, o trânsito precisou ser interrompido nos dois sentidos. Isso porque um pedaço do asfalto cedeu e formou um buraco no meio da via. Mesmo sendo orientado por nossa equipe, este motociclista se arriscou e atravessou para o outro lado da fita de isolamento. Essas imagens mostram ainda outro córrego que transbordou no bairro Nossa Senhora das Graças. O local ficou completamente alagado. De muitos pontos era possível ver que o nível do rio Itapecerica aumentou muito com a chuva desta sexta-feira. Essas imagens são do bairro Porto Velho, próximo ao calçadão. Já essas, que chamaram mais atenção, são da ponte que liga o bairro Niterói ao centro. Uma cena que, para muitos, lembra a enchente do ano de 2008. Um momento inesquecível para a história do município. Outro local que também sofreu com a chuva foi o Teatro Gravatá. Pouco antes de uma apresentação de balé, o palco estava assim, cheio de água devido às infiltrações. Os próprios bailarinos precisaram retirar a água para o início do espetáculo. Eu fiz um protocolo junto à Secretaria de Cultura. Eu encontrei com o Bernardo na porta da Secretaria e fiz a ele este ofício. Inclusive, ele colocou a assinatura dele aqui recebendo este ofício. Eu reclamei com ele do ar-condicionado do teatro. Por quê? As mangueiras não têm isolamento. Então, quando começa a fazer muito calor, começa a pingar água no palco. Isso pode causar algum incidente para o bailarino. E eu fiz uma reclamação com ele através desse ofício. Então, eu acho que isso aí é uma coisa séria. Eu acho que isso aí é falta de zelo com a coisa pública. Isso é negligência. Isso é ineficiência do serviço público. Isso é inadmissível por ser um bem entombrado pelo patrimônio histórico. Hoje nós voltamos aqui na Avenida Magalhães Pinto. Mesmo trecho que ontem precisou ser interditado devido a um buraco que se formou no asfalto. Como nós podemos ver, o trabalho de recuperação da via já está sendo feito. E um dos lados ainda continua interditado. Um bueiro também precisou ser desentupido no local. E um bueiro também precisou ser desentupido no local.